Podemos anelar por isso na nossa igreja? Podemos ou não? Ué, porque se nós estamos estudando isso aqui, é porque Deus quer fazer isso conosco. Amém? Deus quer fazer isso conosco. Que a gente possa ter tantas ofertas para determinadas situações, para as situações necessárias à igreja, que o reverendo tinha que dizer, não precisa trazer mais não, já tem, para o que tem basta. Olha só que bênção. Amém? Então as ofertas têm que ser desse jeito. E há os desafios financeiros, que nós sabemos, temos a construção da catedral, temos oferta presente pela vida do nosso reverendo, quem é grato de verdade pela vida do pastor José Santos da Nação? Gratidão, gente. Ser agradecida a Deus, porque, imaginem, que coisa, ele podia escolher qualquer caminho, mas aceitou estar debaixo do cajado do Senhor Jesus. aceitou, e com isso, quem é o abençoado? Quem é abençoada? Eu sou toda abençoada. Todo. Então, gente, dar graças a Deus pela vida do reverendo, não é só falar. É dar graças mesmo, de coração, de alma, de oração, de tomar tempo de oração, porque você não tem o só o pastor, o pastor é título, tem o título, né? A função garantida, tudo bem. Mas o ser humano que precisa de saúde, precisa de disposição, precisa de cuidados, certo? Ou não? Amém? Então, aplauda a melhor salva de palmas aí, a Deus, pela vida do nosso reverendo, em nome de Jesus, glória a Deus, pela vida do nosso reverendo, como Deus tem agido na vida do nosso reverendo, e isso, para nós, é motivo só beijo de alegria. Pode sentar. E até de ofertar. Mas temos também a oferta, essas ofertas nas conferências, nos cursos, enfim, e a oferta no final do ano. O que significa essa oferta no final do ano? Abra o Salmo 96, por favor. Salmo 96. É, 96, 8. O tributo começa no versículo 7. Tem ideia do que seja tributo? Quem tem ideia? O que é um tributo? Tributo. Pode ser um pagamento, num certo sentido. É alguma coisa que se deve. Então, se vai entregar. Tributo seria isso, né? Pagamento quando são taxas, impostos, enfim, né? Então, tributo. Começa no versículo 7. Vamos devagar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Julgue os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor. Porque venha julgar. Porque vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. Os povos consoante a sua fidelidade. Então, quando você termina um ciclo de 12 meses e você vê que o mundo não saiu do lugar, a terra continua direitinho ali, o mar está direitinho ali, há muita coisa que é produto da devassidão do homem, mas está tudo nos seus lugares, as estrelas e tudo mais, o campo, enfim. Você deve agradecer a Deus com oferendas, como diz aí o versículo 8. Oferendas. A gente bem sabe que muita gente que não serve ao Deus Todo-Poderoso como nós servimos, então tem, tem as suas crenças e costumam fazer oferendas vultuosas, caríssimas, tá? No fim do ano, com vistas aqui, agradecendo, dizendo até que está agradecendo pelo ano que passou. Mal sabem eles que quem sustenta o universo não são aquelas entidades que eles estão cultuando. É Deus. Alguns até sabem, mas não querem se curvar. Mas eu e você sabemos que quem toma conta de tudo isso é quem? Deus. Então, o fim do ano, os últimos meses do ano, é a época em que nós ficamos, nos preocupamos em manter e procurar, tá? Guardar e fazer propósitos com Deus pela oferta do final do ano. Aliás, o gostoso mesmo é quando o nosso coração começa a pensar na oferta de dezembro em janeiro. A partir de janeiro, já pensar que eu tenho uma oferta esse ano e que ela deve ser maior do que a que eu dei ano passado. Se ela não puder ser igual, que ela nunca seja menor. Nunca seja menor. Por quê? Desafios aumentam. É ou não? O que você comprava ano passado por R$ 500, esse ano você não compra mais por R$ 500. Então, como é que a oferta vai ser do mesmo tamanho? Então, a oferta deve ser tal qual ou mais. Então, a oferta do final do ano é alguma coisa que nós precisamos pensar bem. Se alguém ainda não preservou a sua oferta, hoje são 16 de dezembro, né? Faltam poucos dias para o mês terminar, mas dá para você ainda fazer a sua oferta. Tá? Reprime aí um dos chester, né? Tira um dos permis, né? De repente, enfim. Você sabe que você pode cortar os custos para fazer uma boa oferta no final do ano? Agradecendo a Deus pelo ano que passou, o ano que está passando. Louvando a Deus pelo ano que está passando. E nós podemos fazer isso anualmente. Temos que fazer. E esse salmo, ele faz lembrar que tudo Deus mantém no seu lugar. Há muitas passagens bíblicas que falam de Deus sustentando o universo. Jeremias, o profeta de Deus, ele diz que Deus mantém as ondas do mar diante da areia da praia. Que ele fez a areia para limitar o mar. Agora você pensa nisso? Quando você passa ali pela ola, o que você pensa nisso? Você tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E essa é uma boa época para isso. Ok? Então, a oferta de final de ano, ela deve ser muito bem pensada, muito bem localizada. Mas antes de concluir aqui a nossa fala aqui, eu gostaria de três coisas falar com vocês aqui. Muita gente não é liberal nas ofertas. Porque nós estamos falando, não estou falando do dízimo não. Estou falando dos 90% que ficam conosco. Muita gente não é liberal. E nós temos também, mas nós temos, de acordo com a escritura, marcas de liberalidade positiva. Gente que é liberal positivamente. Alguém que é liberal e que isso é feito de maneira de coração, é como nós ouvimos aqui a história da Tsunamita. Ofertou, quis ofertar, combinou com o marido e ambos fizeram a oferta. Mas tem também aquela moça, aquela mulher, que Jesus perdoou e que levou um vaso de perfume e quebrou os pés de Jesus. Lembram? Aquele frasco de perfume valia, parece que o dinheiro de trabalho de um ano, parece, de uma pessoa. Era isso? Era isso, professora? De um ano. Então, quer dizer, e ela entregou aquilo precioso. O melhor. Então, isso aí são exemplos de liberalidade positiva. E um financiamento voluntário também. Se eu quero financiar uma obra, eu faço isso de maneira voluntária. Aquelas mulheres que andaram com Jesus, Lucas 8, ninguém falou com elas que elas tinham que fazer aquilo para Jesus. Não consta isso. Consta que elas serviam com os seus bens. Então, elas decidiram isso, voluntariamente financiar o ministério de Jesus. E a gente sabe que Deus só abençoa essas mulheres, de modo muito especial. Liberalidade positiva. Também é quando você reconhece ao máximo. Quer dizer, quando você entrega uma oferta de coração, você está reconhecendo ao máximo a dignidade daquela pessoa que você está cobrindo com a sua oferta. Entendeu? Ou aquele negócio, negócio de Deus. E eu quero cobrir. Presente para Jesus. Há natais que a gente faz presente para Jesus, traz oferta para Jesus. Mas Jesus precisa de dinheiro? Precisa, a obra dele precisa. E ele vai dizer, no último dia ele vai dizer, tudo que vocês fizeram a esses pequeninos irmãos, fizeram a mim. Até com relação ao cuidado lá com os judeus, mas isso nós podemos tomar emprestado e fazer saber que quem cuida da obra de Deus, está cuidando do próprio Deus. É ou não é? Quem cuida da obra do seu Jesus, está cuidando dele. Ele toma para si isso. Foi a mim que fizeram. Quando você foi visitar alguém na cadeia, foi visitar Jesus. Não é assim que ele fala? Então, você está sendo assim, muito positivamente liberal, fazendo a oferta dessa forma. Coração inteiro, o melhor que você tem, de todo o coração. Todo o coração, de toda a alma. Mas também, há uma liberalidade assim, negativa. É quando a pessoa resiste a uma ordem, a uma chamada para participar de algum desafio, a pessoa até vai, mas resistindo. O Estevam, quando estava pregando, ele falou para aquele agente que estava acusando ele, que eles eram resistentes ao Espírito Santo. E a gente pode situar, quando alguém ouve a palavra e resiste, nós vamos fazer uma oferta para tal, 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 tal situação. Não quer dizer que a pessoa não tenha. Presta atenção. A pessoa oferece resistência. Não gostei disso. Não quero isso. Dentro de si. Quem pesa isso aí é o Espírito Santo. Quem vê isso aí é Deus. Então, essa pessoa, ela está com certeza resistindo ao próprio Deus. Que Deus nos guarde disso. A outra coisa é a indiferença. A indiferença. Esse aqui eu quero ler. Malaquias capítulo 3. Vamos lá. Quero ler junto com os irmãos. Malaquias 3. Diz assim. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? A resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. E Deus manda através do profeta que traga o dízimo. Esse pessoal. Que voltou do cativeiro. Esqueceu que Deus é quem moveu o coração de Ciro para trazê-los de volta. Deixaram de ver, de notar, que a terra ficou lá esperando pela volta deles. E consequentemente não entregaram o que era de Deus. E aí o que Deus faz? Manda o profeta dizer para eles. Dentro deles, eles estavam dando uma oferta com indiferença. Deu e pronto. Como alguém joga a oferta lá, que é para todo mundo ver que ele deu oferta. Não faça isso, jamais. Põe o seu coração na oferta. Venha glorificando a Deus. Venha louvando a Deus para entregar a sua oferta. Põe na hora que você está entregando o seu dízimo. Louve a Deus. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito a você. Por quê? Para não ser amaldiçoado. Interessante que o profeta Malaquias, ele ouve da parte de Deus a reclamação de que o povo era negligente no trato com Deus. No capítulo 1, ele diz assim. 6. O filho honra o pai, o serva ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu respeito? O respeito para comigo. Diz o senhor dos exércitos. A voz ou outro sacerdote que desprezais o meu nome. Quer dizer, com desprezo, com indiferença, com má vontade. E Deus reclama isso. E ainda diz, em que te desprezamos? Oferecei sobre o meu altar pão imundo. E perguntais, em que te havemos profanado? Quando trazês animal cego para o sacrificado? Não é isso mal? Quando trazês o coxo, o enfermo, não é isso mal? Leva para o teu governador. Acaso ele terá prazer em ti? Vai levar metade do imposto lá para ver se ele vai receber. Não, já está pago, aí não tem mais nada para fazer não. Não, não adianta. É o justo. Por que que então com Deus há um menosprezo? Tá? É um menosprezo. E aí, Deus diz que, no versículo 14. Maldito seja o enganador. Que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Por quê? Eu sou grande rei, diz o Senhor. O meu nome é terrível entre as nações. Que Deus nos guarde, irmãos. Que isso não esteja acontecendo conosco. Tá? Então, essas marcas de liberalidade negativa que não ocorrem em nós. Indiferença e resistência. Mas nós temos vilões da liberalidade. Alguns dizem assim, mas eu não consigo. Pode ser que vocês estejam incluídos nesses oito itens aqui. São vários deles. Vilões da liberalidade. Tem as dívidas, o mau planejamento. O mau planejamento atrapalha a sua liberalidade. De acordo com o Lucas 14, de 28 a 30. Quando uma pessoa vai fazer uma construção. Primeiro senta e planeja. Caso contrário, vai ficar parado no meio do caminho. Outro vilão. Endividamento. Alguém que gasta mais do que recebe. Provérbios 22, 26. Provérbios 22, 26. Endividamento. Quer dizer, quando a pessoa gasta, além do teto. Se só ganha dois mil reais, vai fazer compra de três mil. Ah não, o cartão paga. O cartão paga, mas vai cobrar de você. Então, que Deus nos guarde, tá? Outro, outro vilão. Desperdício. Provérbio 18, versículo 9. O desperdiçador é negligente. Não cuida dos seus próprios negócios. Provérbio 18, versículo 9. Fala do desperdício. O crente, o servo de Deus, que é fiel a Deus e quer crescer espiritualmente, ele tem que ter cuidado com essas coisas. Provérbios, capítulo 18, versículo 9. 18, versículo 9. Diz assim, quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Entendeu? O desperdício vem por causa da negligência. Quer dizer, não pensa primeiro. Entendeu? Outro, outro vilão da liberalidade é o consumismo. Consumismo. Vilão da liberalidade. Provérbios 27, versículo 23. 27, 23 diz assim. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Nem a coroa de geração em geração. Então, veja bem. Consumismo. Vai, ah, tem bastante ovelha lá. Então, gasta, gasta tudo. Não olha o estado das ovelhas, se há preciso de algum cuidado com elas. O estado da lavoura. Não procura ver como é que estão as coisas. Aí, de repente, desmorona aí uma catástrofe qualquer. Aí, cadê o dinheiro? Gastou em coisa que não devia? Consumismo. A preguiça é outro vilão. Provérbios 14, 4. Provérbios 14, 4. A preguiça. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas, pela força do boi, há abundância de colheita. O celeiro fica limpo, por quê? Não tem boi. Tem só o celeiro, mas não tem boi. Para lavrar. Agora, se tem a força do boi, o celeiro vai ficar cheio de grãos. Amém? Então, preguiça. Trabalhar. O cara não quer trabalhar, então não adianta. Esbanjamento. É outro vilão. Tiago 4, versículo 3. A gente pode somar esse texto emprestado ao que ele quer dizer aqui, porque, hermeneuticamente falando, esse texto fala muito sobre a oração. Não, mas nós podemos usá-lo aqui como apoio nessa situação. 4, versículo 3. Diz assim. Começa até do versículo 1, de onde vem as guerras, conflitos, bate-boca, discussão. De onde vem isso? Vem dos prazeres que militam na vossa carne. Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí, no 2, cobiçais e nada atendes, matais, invejais, nada poderes obter, viveis a lutar, fazer guerra, nada atende porque não pedis. E quando pedis, no versículo 3, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Então, esbanjamento, vilão da liberalidade. Quando tem que ser liberal para Deus, já está muito habituado a gastar à toa, sem sentido. Outro, avareza. A avareza, Paulo diz que é idolatria. É idolatria do dinheiro. Colossenses 3, 5 fala disso. Tá bom? E, por fim, a ambição. O apóstolo Paulo também fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a pessoa ama o dinheiro, quer o dinheiro, quer o dinheiro e acaba, se arrisca e não tem nada. Não consegue muita coisa. Por quê? Por causa da ambição. E o apóstolo traz um verdadeiro sermão nessa área. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele fala sobre essa questão, assim, de maneira muito clara. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Dores podem ser evitadas se você cultivar a liberalidade. Amém? E pode começar hoje mesmo. Nessa escola, ser liberal. Nessa escola, já preparando a sua oferta para o final de ano. Que ela seja uma oferta que realmente condiga com Deus que você serve. Que realmente proclame aquilo que você recebeu da mão de Deus. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. E pedir ao Espírito Santo que traduza cada coisa necessária na nossa mente. A gente, cada dia a gente tem que reciclar essas coisas. A gente descobre que tem que lembrar isso. Amém? Então vamos estar de pé. A gente tem que reciclar isso. E aí